Prepara o seu coração, o colorado que vai jogar Seu sonho lá no Japão, de ganhar o Mundial É torcida, é vibração, você o internacional Aplaudir o coração, pelo mundo sem vaiar Gritar a pleno pulmão, que o papai é que é o tal Abram alas pro povão, este é o internacional Na América sou o rei, no Brasil fui tricampeão De todos eu já ganhei, e sempre fui respeitado Não somente neste estado, mas também neste mundão Quem conhece o colorado, sabe o que é ter coração O domingo vem raiando, o coração apertado E é hora de encurar nosso clube mais amado De preparar a Barcelona, aí vem o colorado Valdomiro foi na ponta direita, Valdomiro passou que ganhei a lua Valdomiro, vai ir na igreja, Valdomiro te sorria Vigeroa e Falcão, em cara de quem vai Marcar seu nome na história, conquistar sua maior glória Lá nas cantas do Japão Da América sou o rei, no Brasil fui tricampeão De todos eu já ganhei, e sempre fui respeitado Não somente neste estado, mas também neste mundão Quem conhece o colorado, sabe o que é ter coração Oh, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Música Música Inter, estaremos contigo Tu és minha paixão Não importa o que digam Sempre levarei comigo Minha camisa vermelha Minha cachaça na mão O gigante espera Para começar a festa Você me deixa doido Inter do meu coração Música Inter, estaremos contigo Tu és minha paixão Não importa o que digam Sempre levarei comigo Minha camisa vermelha Minha cachaça na mão O gigante me espera Para começar a festa Xalaialaia 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 Inter do meu coração Xalaialaia 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 Xalaiala Atrás do gol Eu canto Bebo E te quero mais Sou colorado E nada muda Este sentimento Porque é nas más Que eu demonstro Que te amo igual E vamos Inter, não podemos perder E vamos Inter, que temos que ganhar Daria vida por um campeonato, uma taça a mais Vemos Inter, só te peço este campeonato Atrás do gol eu canto, bebo e te quero mais Sou colorado e nada muda este sentimento Porque é nós mais que eu demonstro que te amo igual E vamos Inter, não podemos perder E vamos Inter, que temos que ganhar Daria vida por um campeonato, uma taça a mais São tantos momentos de glória que temos, oh Inter Meu coração se alegra quando tu entras em campo Todo esse tempo vivi sempre ao teu lado Para sempre Corado Corado E vamos Inter, não podemos perder E vamos Inter, que temos que ganhar Daria vida por um campeonato, uma taça a mais São tantos momentos de glória que temos, oh Inter São tantos momentos de glória que temos, oh Inter Querida vida por um campeonato, um intoc vitex, eu já quero mais Amém. 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 Amém.